Pessoal, quem conhece pessoas que se casam muito novinhas e aí o casamento dura até a velhice, sabe bem o baque que é quando um deles morre, né? E nessa sexta-feira, uma das mulheres mais poderosas do planeta ficou viúva. A rainha Elizabeth, aos 94 anos de idade, perdeu o marido que tinha 99. E ele não morreu de Covid-19, embora a gente esteja numa pandemia, morreu de velho mesmo, né Raquel? Boa noite pra você. Pois é, Felipe, boa noite a você, boa noite a todos que estão em casa. Ainda não se sabe a causa da morte, mas o fato é que o príncipe já estava passando por um período delicado de saúde. Recentemente ele ficou um mês internado depois de uma cirurgia no coração. A morte do marido da rainha é o assunto no mundo todo e também destaque no sbtnews.com.br. O duque de Andeburgo morreu hoje, aos 99 anos, no castelo de Windsor, na Inglaterra, depois de mais de sete décadas de casamento com a rainha, que tem 94 anos. Como marido da rainha, ele tinha até um direito a um funeral de estado, mas ele já disse que ele tinha dito à família que desejava um funeral mais simples. O enterro do corpo do príncipe vai ser feito em cerimônia reservada, sem público, no castelo de Windsor. O fato é que o país entra em luta até o dia do funeral. O patriarca da família real, avô de Harry e William, teve um ano de poucas aparições públicas. A maior parte do tempo ficou isolado em segurança por conta da Covid-19. Pois é, eu fico aqui pensando na saúde dessa rainha agora, né? Porque quem conhece casais assim que se conheceram tão jovens, eles ainda na adolescência, ficam setenta e tantos anos juntos. Agora ele morre, costuma acontecer da outra pessoa não resistir, ela já é uma senhora de idade, mas espero que ela tenha muita saúde para enfrentar esse momento. É uma pedra fundamental da monarquia britânica. Acontece muito isso. E morreu de velho, igual minha avó, sabia? Ela tinha 94 anos de idade, passou por altos e baixos, mas no final da vida, do nada, simplesmente passou mal, foi para o hospital, morreu. A gente perguntou para o médico, e aí o que aconteceu? Ela estava boa. Aí acabou a pilha, né? Tem uma hora que acaba mesmo a energia. E ele com 99 anos de idade, se recuperando de uma cirurgia do coração, faleceu hoje no Reino Unido. Causa da morte especificamente ainda não foi divulgada.